Música Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Há uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando Música Música Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Há um brilho de faca Música Onde o amor vier Música E ninguém tem um mapa Música Na alma da mulher Música Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar, vê se não vai demorar Música Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Música Um grande amor do passado Se transforma em aversão Música E os dois lado a lado Música Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente E espera o bem querer Música E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe Música O passado de volta Música Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words What I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais Mas é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Música Now even if you hold Yourself I want you To get cured From this person That advises you There is a disconnection Save from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peço Para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha-se de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço Quem dera ser um peço Passar a noite em claro Dentro de ti Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peço Quem dera ser um peço Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peço Fazer borbulhas e amor Fazer borbulhas e amor A luz Passar a noite em claro Dentro de ti Um peço Para enfeitar Decorar tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Desprocuro com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente 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 Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é diferente quando sente Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Ai, 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 ai Oh, menina, parece índia E anamando seu cabelo preto feu Simula um toque que desabroche E se teu garço machucado pelo meu Se quer tamanha vou de espiral Me afogar a calma, salivando neste teu Siga certo e diga que sou seu Oh menina, parece índia E ela amando seu cabelo preto freu Simula um toque que desaprocha E se teu cacho machucado pelo meu Se quer tamanha vou desviar a alma E afogar a calma, salivando o besteu Siga certo e diga que sou seu Venha sem chão Me ensine a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja que me faz ficar bem mais Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things What you do in my head that I paint a picture Yeah, yeah Ooh, cause since I've come on home Well, my body's been a mess I miss your ginger hair And the way you'd like to dress Oh, why don't you come on over Stop making a fool out of me Yeah, why don't you come on over Valerie Valerie Why don't you come on over Valerie Valerie Oh, why don't you come on over Why don't you come on over Valerie Meu amor, há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém cantaria Essa canção dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar Eu não consigo Tanto tempo Sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia Que você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia em os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Se causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo E pra você Que te faz feliz E te adora Quem enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo Quebre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta E reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero Quero gosto sincero de amor Fique mais Eu gostei Eu gostei de ter você Eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa Sou perigosa Sou macumbeira Eu sou de paz Eu sou do bem Mas não me deixe mais Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, 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 ah Leozinho, caminhando sobre o sol Gosto muito de você, Leozinho Parra de sim, triste ser, Leozinho Meu coração tá só, basta encantar você no caminho Um fiote de leão, raio da manhã A pressão do meu leão, como um irmão O meu coração, eu sou o pai de toda a cor E quando ilha dura pé, Leozinho Gosto de ti ver o sol, Leozinho Gosto de ti ver entra no mar Tua pé, tua luz, tua juve Gosto de ficar ao sol, Leozinho E molhar minha juva Essa perto de você entra no mar Gosto mais de ti ver, Leozinho Gosto de ti ver, Leozinho E paga de sim, triste ser, Leozinho O meu coração tá só E basta encantar você no caminho Um fiote de leão, raio da manhã Arrasando meu leão, como um irmão O meu coração, eu sou o pai de toda a cor Quando ele é puro a pé, é um leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luxo, tua chuva Gosto de ficar ao sol, leãozinho De te ver, minha chupa Deixa perto de você e entra no mar Não é preciso roubar a cara a luz Eu fecho os olhos, tudo bem No caleidoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a sua voz E sinto sua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar E pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio sem alta Se tudo tem que terminar assim E pelo menos seja o fim Pra gente não ter nunca mais Mas isso que terminar Vou apagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar E pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio sem alta Se tudo tem que terminar assim E pelo menos seja o fim Pra gente não ter nunca mais E pelo menos seja o fim Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Vai chamar meu amor, não te escutar E pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio sem alta Se tudo tem que terminar assim E pelo menos seja o fim Pra gente não ter nunca Nunca mais Que terminar Nunca mais Nesse nosso relógio sem alta Nesse nosso relógio sem alta Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Só tem a ver Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Com o amor Desses dias de cinema Onde o vento é brisa Onde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida meu bem Onde o vento é brisa Onde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Se você quiser eu vou te dar um amor Desses dias de cinema Não vai te faltar Carinho, plano, astutuar Longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Onde o vento é brisa Onde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida meu bem Onde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Onde o vento é brisa Onde o vento é brisa Onde o vento é brisa Tanto tempo já vai caminhando Ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos E enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas Tenho algumas marcas Que ficaram em meu sorriso Nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem Diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca um te quero Como um doce Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava Um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos Que me levam pros seus braços Agora que o silêncio É uma carícia que a felicidade traz Você e seu sorriso Iluminam minha vida e meus espaços E chega E chega me dizendo Num sorriso Não me deixe nunca mais Quem Diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir da tua boca um te quero Pra se apaixonar Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava Um amor sincero Quem Chegaste Se apaixonar Não me deixe nunca Necessitava Se apaixonar Llegou o momento de abrir o coração E entregar-me sem medo ao amar Dime por que eu sinto calor no invierno E por que tudo mudou desde que tu estás Desde que estás aqui, sabes? Tu me provocas emociones Com síntomas de amor A prueba já está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Para mi es nuevo, no había pasado De amores yo no sé qué va Tu me has hechizado La vida vuela sin condiciones El viento gira, no hay quien lo pare El destino nos une Pero es hoy que debo decidir cuál es la puerta Y estoy seguro de que mi lugar es junto a ti Lo mío es junto a ti, sabes? Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre más bien distante Yo he sido siempre más bien distante Es conocida mi alma al día constante Tu has cambiado mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me provocas emociones Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Yo he sido siempre más bien distante Es conocida mi apatía constante Tu has cambiado mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie La prueba ya está escrita en mi piel Síntoma de amor Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois discos tem guarda-chuva Se um pininho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda daiva no céu Vai voando contornando a imensa curva Norte e sul vou por nela viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinta um barco com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenado em volta Colorido com suas luzes Não existe afiscar Basta imaginar E ele está partindo o ser lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho na rua de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar um segundo Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a espera pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar Sem pedir licença muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer eu desenho em um sol amarelo Que descolorirá E com cinco cincetas eu faço fazer um cantero Que descolorirá Um simples compasso e num circulo Faço um mundo Que descolorirá 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 Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Se você quer Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você Tô seguindo você E ai, o que é que a gente vai fazer? Diz ai, se você quer e eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Que sorte a nossa Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Oh 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 Bati ligeiramente apertado, ligeiramente machucado Caiu teu fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo o que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Depois De sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz Também Depois De varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Hei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Ei de ser feliz Ei de ser feliz Também Depois Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Eu vou deixar Um 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.